Ai ai Hoje é o dia de ir para a escola Meu primeiro dia de aula Tá, eu preciso ir Tá conseguindo usar Muito rápido, velho Fiz Tá indo Sem nada Ai Eu preciso ir para a escola Tô indo, deixa eu correr nas paredes Corre de novo Nossa, tô correndo muito bem Muito rápido Desce aqui Deixa eu correr na parede de novo Eu tô com meu dedo no lado Deixa eu me escorrer, deixa eu me trocar Deixa eu correr 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 Que coisa Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu correr Que coisa Que coisa É Que coisa Que coisa Oite Beleza? Sim Hoje é o primeiro dia de aula, certo? Sim, tem um herói chamado Velocista Preto Velocista Preto? Ah, sim É, eu tenho um herói Tá, eu quero fazer a tarefa O que eu estou fazendo aqui? Acabei, professor Ô, Thiago, estou na hora de ir embora Tchau, amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, não, essa é a minha vida E tem que olhar, o que é isso? Não sei Nossa, olha Nossa, olha Olha, olha Legal Ah